Erick TV mostrando aqui na chave.com aqui tem feira hoje Pois é, eu vou mostrar aqui Que legal né, a criança já tá olhando aqui Bom dia Dona Ruth, hoje é meu aniversário, não vai desejar feliz aniversário pra mim não? Sim, feliz aniversário Obrigado, 63 anos hoje Olha aí O que tem de novidade aqui na chave.com? Muitas novidades aqui pras crianças, das crianças, olha aí Filme aí as coisas A menina tá até brincando aqui né Que legal, tudo bem menina? Fale mais promoções, filme ali pras pessoas Vou filmar aqui a promoção Olha só Que legal né A criança gosta, a criança adora Olha só como é que tá aqui Pois é, LTV vai mostrando aqui Bom dia Dona Raimunda Bom dia princesa LTV vai mostrando aqui ó Pois é, dia das crianças chegando aqui LTV vai mostrando aqui as novidades da charme.com Aqui tem muita roupa né Olha só Que legal hein Bom dia senhor, feliz dia da criança Aliás hoje é meu aniversário Aperta a mão aqui minha mão Parabéns Obrigado, 63 anos Muita paz e saúde Vem sabedoria Obrigado, obrigado A gente tem que ter pra entender esse mundo Tem que ter inteligência emocional né É Não Olha só quem é que fala sobre inteligência emocional Tem que ir pra saber lidar com as pessoas né Comunicação Ah E homem Pois é Deixa eu ir embora Tchau, tchau É mesmo Opa O cliente já tá chegando aqui Já volta aí Já volta aí Tá aqui atendendo cliente Aqui na charme.com Pois é O TV vai mostrando aqui Tudo bem senhora Feliz aniversário é pra mim Eu faço 63 anos hoje É meu aniversário Olha menina Pois é O TV vai mostrando aqui pra você Tudo bem senhor Olha aqui Os clientes estão chegando aqui Já estão comprando aqui Pro dia das crianças Charme.com Pois é O TV vai mostrando aqui Bom dia senhora Bom dia Aqui já tem a crítica Tudo bem senhora Olha pra cá Chão pessoal pra vir aqui comprar Pois é né Olha só Ela não gosta do patrão não Não quer aumentar as vendas não Em vez de Vem Venha comprar aqui na charme.com Ela não fala não Ela fica quieta aí Pois é Tem que fazer um cursinho de teatro né Pra desenvolver mais a comunicação Falar com os clientes Pois é Aqui tem outro cliente Aqui outra moça Moça bonita Já está até comprando aqui Um sapatinho É pra semana da criança É o TV pra você Vai mostrando Tudo bem garoto Que garoto bonito Que sorriso lindo Está até aqui com o sapatinho Deixa eu inferir E a da criança É o TV pra você Olha só a quantidade que tem aqui Pois é Toda a vista A menina está brincando Tudo bem menina Dá um tchau aqui pra gente Pra eu fechar Fica com Deus Tchau Obrigado